Vou compartilhar com vocês algumas ideias com relação a como visualizar frentes de pareto no contexto da otimização multi-objectiva. Eu estou trabalhando junto com o grupo de pesquisa na otimização, modelagem e controle de sistemas no programa da Postgraduação de Ingenieria de Producção e Sistemas da PUCI Paraná. Trabalho principalmente com a ideia de inteligência computacional e otimização multi-objectiva e, recentemente, com ideias de machine learning também. Poder encontrar mais informações das pesquisas se for de interesse, se for interessante para depois definir alguma parceria, algum trabalho em conjunto nas plataformas usais como o ResearchGate ou o SIT. ... 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 Nesse caso, a opção que gosto mais, eu trabalhei muito com essa opção no meu doutorado, é a ideia de Level Diagrams. E Level Diagrams é um ponto intermediário entre Parallel Coordinates e o que é, neste caso, Scatter Plots. Que é o que vamos ter aqui? Ah, por aí. Se eu tinha em Parallel Coordinates quatro eixos verticais para cada um dos elementos, o que vou ter em Level Diagrams é na realidade de quatro eixos horizontais com essa informação. Os dois objetivos de design e os dois objetivos, as duas variáveis de decisão. E o que vou acontecer é que vou ter um plot para cada uma delas e o que vou fazer é que o eixo vertical vai sincronizar a todos aqueles plots que estão aqui. Que acontece? Ah, que vou ter uma sincronização, tá? No eixo vertical com todos os plots. Querendo dizer que coisa, tá? Soluciones que estão aqui, neste nível, tá? Eu sei que tem que corresponder neste mesmo nível em todos aqueles gráficos que eu tenho aqui. Aqui já falhou, que a cafeína já falhou. Eu sei que vão estar sincronizados aí, esses pontos. Então, estão por aqui e aqui, neste plot. Ten que estar neste mesmo nível que nos outros plots que estão aqui. Então, dá um jeito de concentrar melhor atenção para, neste caso, identificar onde que estão algumas variáveis. E posso voltar, posso voltar com aquela ideia que tínhamos antes dos radar plots, aquela que era para os jogadores, por exemplo, de futebol, tá? E é uma visualização também compacta e bem bonita para poucas informações, tá? Com poucas informações eu falo, por exemplo, de alternativas de design. Então, veja, por exemplo, aqui estou comparando cinco pontos do frente de pareto, tá? Com cinco dimensões cada um deles. E com o que eu tenho aqui, com os scatter, com os scatter, com os radar plots, meio que dá, ou meio que é possível ter uma intuição que a área, tá? Que cada um de essas alternativas está pegando para meio que perceber, o equilibrio que pode ter em todos aqueles objetivos de design. E dá para perceber quais são, por exemplo, muito boas em um design objective number one, como está aqui, tá? Porém, que estão abrindo a Mao, ou o marinho que está aqui, estão abrindo a Mao, por exemplo, com outros objetivos. Estão aqui. Então, está legal. Só que recomenda isso, normalmente vou recomendar esse daí para três, cinco alternativas de design. Então, imagine que você já filtrou muita coisa com os outros frentes de pareto e você já chegou únicamente a um ponto onde quer comparar poucas soluções. Agora, o que vou comentar, o que vou fazer agora é ajudar um pouco para pegar aquela intuição do que temos aqui. E o que vou fazer é comparar o que são os scatter plots, paralel coordinates, level diagrams com os mesmos frentes de pareto para gerar alguma intuição do que temos aqui. para nos ajudar com isso, o que vou fazer é utilizar, nesse caso, markers, tá? com os signos para identificar bem as regiões que temos aqui. Vou iniciar com um frentes de pareto de duas dimensões, dois objetivos, tá? Esse, por exemplo, aqui é o design de uma... de uma vida, por exemplo. Temos objetivo 1, deflexão, objetivo 2, que é um área, tá? E veja, pois temos um característico o frentes de pareto em duas dimensões, onde temos algumas alternativas de design muito boas para área, tá? Porém, que tem que abrir muito a mão, tá? com o que é a deflexão. E temos outras muito boas com aquela deflexão, porém, que tem que abrir muito a mão, nesse caso, com a área daquela área. Ento? É isso, o frentes de pareto, duas dimensões. Vejam o que vai acontecer com aquele frentes de pareto em parallel coordinates. Com parallel coordinates, isto é o que temos, tá? Mais uma vez, temos... tínhamos um ponto em duas dimensões, então vou quebrar as dimensões para ter dois sechos verticais aqui, e estas são as soluções que, por exemplo, tínhamos aquela parte superior, aquelas pretinhas, tá? E vejam como, ah, isto coincide perfectamente com aquele fato de ter soluções pretinhas muito boas com o objetivo 1, tá? Estou minimizando os dois objetivos. Porém, tem que... são aquelas que estão abrindo a mais a mão, tá? com o que objetivo 2. Opa, Gilberto, as unidades meio que... são diferentes, sim. Você lembra daquele primeiro exemplo também que eu te presenté com parallel coordinates, em esse caso, com diferentes escalas. E com escalas diferentes, muitas vezes você pode perder a informação. Então, é um passo normal, normalizar cada um dos objetivos, tá? Cada um das informações entre 0 e 1, tá? Em esse caso, pode normalizar a soco no máximo, tá? Para ter uma melhor ideia do que está acontecendo. E o que está sendo feito aqui? Em contrapartida, tem aquelas soluções ruins para o que foi o primeiro objetivo, tá? Em esse caso, para o que é o área, porém muito boas para aquilo que foi a definição. Tá? Que é o legal aqui? Isso daqui. Quando você está encontrando cruzamentos de um objetivo para outro, como esses que estão aqui, isso está identificando para nós trade-off. Se tiverse líneas meio que não tem cruzamentos, tá? Ou meio que paralelas, isso está identificando para nós que objetemos uma correlação entre um objetivo e o outro. Querendo dizer que maximizar esse objetivo equivale a maximizar o segundo, ou que minimizar o primeiro equivale a minimizar o segundo. Ou cruzamento aqui, quer dizer que minimizar um DLs implica ou contrario no outro objetivo que temos aqui. Esos cruzamamentos vão nos ajudar a identificar isso. O que acontece com o level diagram? Então veja que com o level diagram, temos aqui, temos a mesma informação. Lembre, ponto intermediário entre scatter plots e o que vai ser para o coordinates. Temos nos hechos horizontais e estamos, nesse caso, mantendo o que são os objetivos e estamos sincronizando no vertical. Então veja que com o level diagram, que esta solução de aqui, por exemplo, essa daí, pode ser essa daqui. E não únicamente pelo marker, tá? Eu não precisaria desse marker porque eu sei que em level diagram tenho essa sincronização no hechos horizontais. Então, até eu poderia prescindir daquela informação. No entanto, temos aqui essa informação. E vejam que esse trade-off vai ser identificado pela região. Se você está na esquerda ou na direita, no plot. Tudo isso que está aqui está na esquerda, quer dizer que minimiza essa solução. Tudo aquilo agora vai para a direita neste outro objetivo. o que quer dizer conflito. Se você encontrará pontos como esses aqui, estaria querendo dizer que temos mais ou menos a mesma coisa. Temos uma correlação entre esses dois objetivos. Bem? Em resumo, temos o mesmo frente de parede com três visualizaciones distintas. Duas dimensões, para o coordinates, level diagramas. Obviamente, dois dimensões, você vai entrar sempre com isto. Não faz sentido entrar com isto de aqui. Isto já está bem feito para ter a representação. No entanto, isto vai nos ajudar a ter alguma intuição do que vai acontecer, por exemplo, com um frente de parede em três dimensões. e um frente de parede em frente de parede em frente de parede em três dimensões. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Estou usando aqui a mesma ideia dos markers, dos colorciños, e veja que aqui já é bem diferente, meio que apreciar alguma coisa. aqui, o que foi comentado já, aqui estaria precisando já ter aqui a opção de rotar, uma rotação daquilo para compreender um melhoro trade-off que está acontecendo aí. não temos alternativa aqui. Vamos dar uma olada como é que isso daí posso colocar no contexto de um scatterplot. Pois para scatterplot, o que acontece é que por poder, por pares. Objetivo 1 com o objetivo 2, objetivo 1 com o objetivo 3. Tenho aqui as informações, estaria faltando aqui ainda a informação do que vai ser o objetivo Jota 2 com o Jota 3. E veja como aqui já está sendo bem diferente conseguir ter aqui informações do que temos aqui. Se não fosse pelos markers, os colorciños, teriam bem difícil identificar que aquela solução de aqui é a mesma que está aqui. Então aqui estou precisando daquela informação, aqui os colorciños estão sendo de muita ajuda para isso. De outro jeito eu não conseguiria ter essa interação entre os gráficos. que acontece com Parallel Coordinates? Veja como com Parallel Coordinates, está, temos tudo aqui, os colorciños ayudan, porém veja como aqui temos cruzamentos, o que quer dizer que aqui temos um conjunto de soluções que tem aqui conflito entre objetivo 1 e objetivo 2. Quer dizer que aquelas que son ruins aqui viran boas aqui, as que son ruins aqui viran boas lá. no entanto, no entanto veja, tem um mini conjunto de soluções que não tem aqueles cruzamentos, querendo dizer que para esse mini conjunto de soluções ir de objetivo 1 para objetivo 2 é a mesma coisa. minimizar esse de aqui implica minimizar esse de lá. No entanto veja que quando vamos dar uma olada com outro objetivo 3, aqui, essas mesmas soluções que aqui estavam bem correlacionadas, tem aqui já conflito, tem cruzamientos. Então, para elas, em tanto que é a mesma coisa, minimizar objetivo 1 e objetivo 2, as implicações são para ter que abrir a mão com objetivo 3. E veja como aqui tem também outra região diferente que aqui estava em conflito por EMA aqui, fica sem cruzamentos neste caso. O que acontece com o level diagrams? Pois com o level diagrams o que temos é isto. Lembrem, temos uma sincronização no eixo horizontal. Então, eu sei que aquelas duas soluções de aqui tem que estar em esta mesma região e tem que estar aqui. Aqui o colorzinho vai me ajudar para identificar. E vejam que, por exemplo, consigo identificar que esta de aqui está a estrela preta. Desde que aqui está na direita e aqui está na esquerda. Na esquerda quer dizer que essa estrela tem que abrir a mão aqui para minimizar-se de aqui. Para minimizar-se de aqui. E que então, para essa estrela, essas coisas de aqui estão correlacionadas. Ainda melhor. Vejam que são as soluções que também apareceram no level, no level coordinates. esse conjunto de aqui. Vejam que esse conjunto está aqui na direita, aqui está na esquerda e aqui está na esquerda. Para esse conjunto, quer dizer que estão correlacionados objetivos dois e três. Quer dizer que minimizar dois implica minimizar três e viceversa. Porém, você tem que abrir a mão com este dato. Então vejam que isso é também uma ideia interessante para conseguir ter aqui a visualização do que está acontecendo aqui. E você pode usar informações como colorzinhos, informações como markers, informações do, em este caso a sincronização no eixo horizontal para identificar coisas. por aqui. Uma coisa que eu acho que fui eu foi comentar que aquela sincronização no eixo horizontal ou vertical está sendo feita por uma norma com relação com respeito, em este caso, à solução ideal dentro do conjunto de pareto aproximado, frente de pareto aproximado. Em outras palavras, normalmente esse ponto que está aqui é um ponto que também é interessante porque tem muitos criterios de tomada de decisão que o que faz é pegar o ponto que está mais perto do ideal em aquela aproximação de frente de pareto. E esse é esse mesmo. Esse é aquele que está minimizando en esse caso essa norma. que acontece com cinco dimensões, pessoal. com cinco dimensões, pois já não dá para ter um frente de pareto em cinco dimensões, tenho que entrar diretamente com scatter plots, que é o que temos aí. Temos todas aquelas combinaciones. Cinco em dois, que vai dar desplots, que é o que temos aí. Os markers, já não dá para ter markers suficientes para tudo isso de aí. e no topo o que temos aí são algumas nubes de pontos, que, nesse caso, complica um pouco mais o análise que temos aqui. Aqui, o que já comenté, estamos precisando em esse caso de ter algum degrado de interactividade. Que acontece com para o coordinates? Para o coordinates, ah, opa, pois consigo ter um pouquinho mais limfográfico, mais compacto. Vejam que aqui consigo identificar os cruzamimentos aqui bem fortes, tá? De esses dois conjuntos de soluções, por exemplo, que estão aqui, tá? Da para perceber algumas soluções, tá? que não tem esse conflito por aí. Porém, ainda assim estou precisando de alguma coisa. E aqui, onde aquilo que te comenté, da interactividade, faz muito sentido, porque, bem legal, poderia ser que você pegue essas soluções para fazer um rastreamento de onde estão indo aquelas soluções. Então, aí você já está precisando de alguma coisa por aí. Level Diagrams. Mais uma vez, Level Diagrams, um ponto intermediário entre o que vai ser Parallel Coordinates e o que vai ser Scatter Plots. Mais compacta informação, no entanto, ainda estou precisando isso aqui, o que comenté, preciso de alguma interactividade para obter oportunidade de señalar isso daí e dar uma olhada onde está. Eu sei que a sincronização que qualquer solução aqui, eu sei que tem que estar em esta região, em esta região, em esta região, em esta região. Então, aí dá alguma mausinha, alguma ajuda linha, em este caso. Se estão com interesse de entrar um pouquinho mais e de gerar algumas ideias ou, em este caso, alguma intuição para trabalhar, tem esse endereço de Matlab Central, eu tenho um Starter Kit de utilização multi-objectivo que pode ser, em este caso, descarregado e podem trabalhar com ele. E tem as três etapas, tem uma etapa final que é de análise multi-criterio onde vocês podem jogar um pouquinho com algumas ferramentas que temos aí. Em este caso, para fazer aquela tomada de decisão, para ter alguma interactividade e para se ambientar um pouquinho mais com essa ideia de como é que eu faço para fazer uma análise do frente do cliente. Finalmente, vou te dar algumas dicas que podem ser de interesse para te ajudar com a visualização. Uma delas, meio que já falei, que é aquela propagação de informação para as variáveis de decisão. Veja, aqui temos um frente do pareto, em este caso, level diagrams, estamos usando também colorciños para identificar regiões, então veja como identifico para aquelas em verde que estão aqui, aquelas em verde, se você está com interesse de minimizar o objetivo número 1, veja que tem que abrir a MAO com os outros 4 objetivos que estão aqui, um forte conflito, veja que aquelas em azul, tem que abrir a MAO aqui para ter boas soluciones aqui, aqui, aqui e aqui, e você pode propagar isso para as variáveis de decisão, você pode compreender quais são as implicações de falar verde, uma solução em verde, naquilo que você vai mandar para frente, isto é laboratorio, isto é biologia sintética, isto quer dizer, neste caso, reactivos, neste caso, isso quer dizer cultivos, quer dizer, que coisas você tem que fazer, não laboratorio, para fazer isso funcionar, e então veja que consegue identificar quais são os requerimentos de cada uma das áreas com relação às variáveis de decisão, isso pode ser muito, muito interessante de fazer para ter um melhor entendimento das implicações do design que vamos mandar para frente. Outra ideia que pode ser bem interessante, é de, neste caso, misturar ou que há visualização com ranqueamento, o que tenho aqui é um ranqueamento, é um frente de pareto em level diagrams, cinco dimensões, onde estou usando coloros para representar, neste caso, preferências, e aqueles que estão, por exemplo, no dá para identificar, bem aqui, neste caso, a grade scale que temos aqui, neste caso, grade scale, porém, as soluções bem mais pretas são soluções que são melhores ou que estão mais próximas, e é mais fácil identificar aquelas preferências que eu indique, todo aquelo que está em preto, é o que está mais perto das preferências que eu indique, e depois vai se degradar o colorzinho, e aquele que seja mais branquinho, é uma solução que está mais longe de aquelas preferências que eu indique. Então, veja que aqui dá para indicar isso, no entanto, dependendo da área, temos muitas áreas que vão ter uma representação particular do design que está sendo feito, em este caso, isso tem que ver com uma resposta dinâmica de um sistema automático, um sistema de controle, e então, normalmente, para nós, sistemas de controle, essa resposta temporal, dinâmica e de interesse, então, veja que posso usar aqueles colorzinhos para propagar a informação para outra visualização, e naquela outra visualização, consigo compreender que as preferências são de que estão na resposta temporal e isso pode me ajudar a compreender um pouco melhor as implicações do design que eu posso mandar para frente. Pessoal, muito obrigado por assistir este mini vídeo com algumas ideias de visualização, no início, deixei por aí algumas informações com relação a meu correio e com relação a alguns profais de pesquisa, no caso que estivessem com interesse de dar uma olada e de entrar em contato para definir alguma parceria, para perguntar alguma coisa fora dessa gravação que está aqui. Espero que sejam de utilidade ou as ideias que comenté um pouco por aqui, que sejam de ajuda e gostaria de saber alguma coisa de vocês se alguém está interessado em continuar trabalhando com isto de aqui. Muito obrigado, se cuidem, por favor, bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.